Hora do recado do telespectador, o Tajima tá lá em Campo dos Goitacazes, Campo dos Goitacazes que fala, não é de Goitacazes não, viu Lamonier? Campo dos Goitacazes, repete comigo, Goitacazes, Campo, Campos dos Goitacazes, é no Rio de Janeiro, é. Viu aí né Tajima, homem bagunçando o nome da sua cidade aí, amigo do Lamonier, ah Jairão, Jairão, estamos com a visita agendada para Santana do Paraíso, alô Jairão, Jairão tá aí hoje? Aí, a visita aqui Jairão, ó, a Terezinha Vieira, conhecida como T. Vieira, T. Vieira, é esposa do Vaninho Vieira, prima da Marcelinha, Marcela Barbosa, que é Marcela, é a nossa Marcela aqui da produção, é, disse que vai marcar o churrascão pra nós lá em Santana, sábado agora tá de folga Jairão? Ô T, quem sabe acontece nesse sábado? Ah não Jairão, paralisação na estrada, como é que a gente faz? Vão a perna Lamonier, pode marcar T, nós vamos sair daqui de sexta noite andando, até Santana do Paraíso. A gente come na hora do almoço, dorme a tarde toda e volta sábado à noite, domingo vocês estão aqui pra fazer o Supervalho, vai dar certo, hein? Um beijo em todo mundo que tá me assistindo, minha amiga Rosemary Martins, tá lá no Recanto dos Sonhos, tô com um tanto de abraço aqui, daqui a pouco vou passar pra todo mundo. Alô Juninho Dias, tô chegando aí, hein? 991 11 14 43, deixa a tela lá, ó, aí sim, hein? Feriado, hein? Bora para o melhor jornal da hora do almoço, qual o Lamonier? Eu tenho medo de você falar errado pra quando eu pergunto, hein? Tenho medo, que é o MG Recorps? O MG Recorps é com o Saulo. O MG Recorps é melhor que o Balanço? Aí, Saulinho, tamo junto, Saulinho? Sou a Marta do Fraternidade, tô ligadinha no Nico, ó, ni mim, ó lá, que é nota mil, ó Marta, e eu tô ligadinho no C também, especialmente nesse momento aqui, ó, Olha lá, bife a-ce-bolado. Lamonier fala em cebolado, ô meu Deus. Próxima! Importante é ter o bife, né, Lamonier? Aí, ele tava sumido, hein? Boa tarde, Nico e amigos do MG, um abraço para Nanuque, bairro Vila Nova e um forte abraço ao meu amigo Jairão. Olha ele é amigo do Jairão agora. Trairagem, o Fabrício não era amigo, não era meu? Ah, também tem isso. Tem ciúme negócio de amigo, não, vai, fica só com o Jairão, então, hein? Hã? Todo mundo não. Falou isso não. Boa tarde, Nico e amigos do MG. E sai um monte de gente que fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, meus sentimentos, tudo geral, genérico, ó lá. Agora vim, um abraço para Nanuque. Balança, Nanuque, vamos lá, Lamonier. Balança, Nanuque, tamo junto. Bairro Vila Nova. E um forte, ó, olha a diferença. Boa tarde, amigos. E um forte abraço ao amigo Jairão. Tira isso daí. Ah, que amigo Jairão. Boa tarde, Nico. Passando para parabenizar o Balan Geral pela audiência. Aí, ó. Nico, manda um abraço para o meu filho Pietro. Um forte abraço a toda a equipe do Balan Geral. Um forte abraço a toda a equipe, para toda a equipe do Balan Geral. Não é negócio de forte abraço, Jairão. Jairão, o quê? Sou o Vanuza de Teoflotone. Alô, Jairão, tamo junto. Ô, Vanuza, um beijo para você e para o seu filhão. Ó, o Pietro. Pô, olha que criança linda. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Aqui é a Val de Teoflotone. Manda um beijo para o meu netinho, Luan Metzger. Ah. Conheço alguém da família Metzger. Aqui é a Renata Metzger, esposa do Ozeias. Que de vez em quando dá uma geral no meu cabelo. Já tem algumas semanas, né, Ozeias? Tá vendo aí, né? Aí, ó. Aê. Ah, o Luan Metzger, que fez três aninhos sexta. Desejo a ele tudo de maravilhoso. Amo demais. Um beijo para você. Muito obrigado. Adoro o seu programa. Beijo para o netinho. Viva o netinho. Alô, Henrique. Hoje de folga com a companhia do meu amigo. É a Eliette? É a minha Eliette? É a minha Eliette? Ó. Melhor vender. Ela que me deixa bonito lá, Manê. Ela que faz meus looks. Olha lá. Olha que coisa linda. Pai, a mamãe fica louca, hein? Olha, boa tarde. Tá no ar, mano, geral. Aqui, ó. Manda essa foto para mim, ô Valber. Vou postar. Oi, boa tarde, Nico. Aqui é o Tiago. Tudo bem? A nossa foto... Ah, rapaz, eu encontrei com essa família ontem. A nossa fotinha de ontem. Um abraço de cada um. Beatriz, Daniel, Blenda, Gisele, Melissa, Maria, Carolina com Y e Tiago. Valeu, tamo junto. Tiagão a ele aqui, ó. Me chamou de longe. Fui comprar um sanduba. Eu gosto de comer um podrão também. Ah, aí sim. Aí chamaram. Chega aí, chega aí, chega aí. Eu que paguei essa conta toda da mesa aí, viu, Jarão? Hã? O que você tá rindo? Eu que paguei a conta toda da mesa. Cartão de crédito, moço? O que vale 200? Quanto que roxinho? Puf! Agora é pagar, né? Próxima. Um beijo, Tiago. Boa tarde, Nico. Minha princesa Sofia Emanuele fez cinco meses dia 22 de setembro. Manda um abraço pra ela. Vou mandar. Ah, hoje ela está morando nos Estados Unidos. Olha só. Aí sim, hein? Sou a vovó Rose do bairro São Paulo. E não perco o programa seu. Abraço a todos da equipe do Balanço Geral. Rose Alves. Vovó Rose. Vovó Rose. Aparecendo a Rose. A Rose Flora. É a vovó Rose. Ela mesmo, ela. Essa neném tá nos Estados Unidos. Sofia Emanuele, de cinco meses. Um beijo pra ela. É, dona Rose. É tu mesmo, não é? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Estamos ligados no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Abraço a vocês. Sou Elias do bairro São Pedro, GV. Manda um abraço pra minha esposa. Ela é sua fã, Elias Campos. Como é que é o nome da esposa? Ele não mandou. Você viu que a buzina tocou ali? Falou, bairro São Pedro, Gabigol. Ele, ele. Ele fica doido. É, mexe com o bairro da gente de infância. Você foi criado onde, Lamonier? Qual bairro? É. Todos os bairros. Lamonier. Todo mês morava num bairro diferente. Não tem identidade. É, por isso que é isso aí, ó. Que é carapena, rapaz.